Se você tem me acompanhado nos vídeos de ciência de dados, e mais especificamente esses últimos, que a gente tem mostrado algumas técnicas que podem ser relacionadas com a aprendizagem de máquina, você deve ter percebido que a gente tem dado foco a algoritmos nos quais a gente precisa primeiro treinar a máquina com algum conhecimento rotulado que a gente já tem, para depois fazê-la trabalhar para a gente. E se a gente não tiver esse conhecimento prévio e a gente quiser que a máquina por si só descubra algum padrão, algum novo conhecimento nos dados, é isso que a gente vai falar aqui e mais especificamente a gente vai falar de clustering. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de ciência de dados sobre as suas aplicações e cenários de pandemia que eu estou dando em conjunto com o Celso, o Ricardo e a Paula. Eu recomendo que vocês vejam os vídeos de anteriores antes de chegar nesse vídeo. Bom, então a primeira questão é o que é clustering, que é o que a gente vai tratar nesse vídeo, tá certo? Então, muitas vezes a gente tem conjuntos de dados e a gente gostaria de agrupar esses conjuntos de dados por algum critério de similaridade em vistas a algum tipo de descoberto, algum tipo de conhecimento que a gente quer adquirir sobre esses dados. Por exemplo, eu posso querer agrupar fotos similares, não é? Para ver se, por exemplo, aquelas fotos pertencem à mesma pessoa ou pessoas que têm similaridades étnicas ou qualquer coisa assim. Eu posso querer agrupar, por exemplo, pessoas por um perfil de saúde para tentar descobrir algum padrão naquele perfil de saúde, tá certo? Eu posso querer agrupar por distância para descobrir comunidades, distâncias geográficas, por exemplo. Então, eu posso, o agrupamento, ele pode me trazer algum tipo de conhecimento dos dados que eu estou analisando, não é? E o interessante que a gente vai ver aqui é que eu não preciso de dados prévios para treinar a máquina para fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente, o agrupamento é um conceito subjetivo, na verdade, né? E depende também do que eu estou querendo dar ênfase, do que eu estou querendo encontrar naqueles dados, tá certo? Mas ele é bastante útil para você descobrir conhecimento em uma série de contextos. Então, aqui agora eu quero abrir um quadro, não é? Que a gente não abriu e não tinha aberto ainda porque a gente tinha visto só um subconjunto disso aí. Então, até agora, a gente tem trabalhado principalmente com técnicas que podem ser aplicadas ao que a gente chama de Supervised Learning. O que é o Supervised Learning? Se a gente estiver falando de Machine Learning, tá certo? Então, aplicando as técnicas que a gente viu ao Machine Learning. O Supervised Learning é quando você tem um... Você previamente tem um conjunto de dados que a gente chama de anotados E você treina a máquina com esse conjunto de dados para ela construir um modelo E só depois de ter sido treinada com esse conjunto de dados Ela vai desenvolver alguma tarefa. Então, eu preciso de um trabalho humano prévio de anotar os dados, rotular para fazer esse treinamento. O Unsupervised Learning, que é uma coisa que a gente vai ver aqui, certo? Não tem dados de treinamento. A máquina vai descobrir conhecimento, padrões dos dados Usando alguma técnica, alguma de clusterização que a gente vai ver hoje, tá? O Semi-Supervised Learning, ele é uma coisa... É uma via do meio onde você vai colocar alguns... Alguns dados de treinamento desejados. Eles não são tantos dados quanto o Supervised, não é? Então, ele é meio que um meio do caminho aí. E existe o Reinforcement Learning, que é... O Reinforcement Learning é quando o... Na medida que o sistema atua em alguma coisa Como tentar uma predição, alguma coisa Você dá um feedback para o sistema E você retroalimenta o sistema E ele vai refinando a capacidade dele de fazer alguma coisa. Bom, então a gente já viu o Supervised, não é? Que é basicamente aquele que você tem variáveis de entrada, não é? E você vai gerar... Você primeiro dá um treinamento, né? Ele vai... Ele aprende a mapear X para Y a partir de um treinamento E depois você pode usar isso para predição ou classificação A gente viu alguns exemplos nos vídeos anteriores. O Unsupervised, que é o que... É... O que a gente está falando A gente vai dar dados de X Mas a gente não vai dar o correspondente Y de saída Então não vai ter treinamento E ele vai, de alguma maneira Fazer algum... Tirar dali algum tipo de conhecimento, não é? Então o algoritmo que a gente vai ver agora De clusterização é um tipo assim Regras de associação também são um tipo desse tipo E o Semi-Supervised Você vai ter um grande conjunto de dados de entrada X E só uma fração Uma pequena fração desses dados Com os rótulos Y Então é uma espécie de intermediário Então A gente vai estudar aqui agora O clustering como uma técnica de Unsupervised Machine Learning Tá certo? Mais especificamente nesse A gente tem alguns métodos Tem muitos métodos de clusterização Novamente A gente não pretende ser exaustivo aqui Mostrar Aqui é só para você ter a noção Do que significa o conceito de clusterização É isso que a gente quer aqui A gente não quer formar você especificamente no detalhe Então Eu vou pegar duas técnicas que são popularmente tratadas Que é o Hierarchical Clustering E o Cummings Nesse vídeo a gente vai falar do Hierarchical Clustering Tá certo? Bom O que é um cluster? A gente poderia definir de um modo mais preciso a ideia de cluster O seguinte Se a gente imaginar que os nós tem similaridades ou distâncias entre eles Certo? Um cluster é alguma coisa que tem alta similaridade entre os elementos do cluster E baixa a similaridade de um cluster para o outro Tá certo? É claro que isso é uma medida subjetiva E a gente vai perceber Que muitas vezes Você não tem uma coisa precisa ou exata Sobre o que você está considerando um cluster Não é Então A ideia de cluster é uma ideia Que também vai depender do contexto Depende do que você está querendo classificar E assim por diante A gente vai nesse vídeo especificamente Pegar a primeira técnica Depois vai ter um outro vídeo que eu vou falar da segunda Então eu vou mostrar o Hierarchical Clustering E o Hierarchical Clustering ele tem duas técnicas Uma que com a parte de cima Ou a parte de baixo Bottom E vai aglomerando os dados Até formar os clusters Como a gente vai ver aqui Daqui a pouco eu vou mostrar E a outra que sai de cima para baixo E vai particionando Tá certo? Eu vou mostrar só o Bottom Up Tá certo? Novamente A gente não pretende exaustivamente Tratar todas as técnicas aqui Aqui é só para vocês terem uma ideia Da estratégia Então A primeira coisa É que você precisa escolher Uma função de distância entre os itens Então a gente viu no vídeo anterior Como medir distâncias Mesmo que os seus itens Não sejam coisas Que estejam no espaço geográfico Ou topológico Você pode definir Medida de distância Tá certo? E também a gente vai ter que definir Uma medida de distância Entre clusters Daqui a pouco a gente vai entender Porque a gente vai agregar dados Nos clusters E aí a gente precisa definir Como eu comparo as distâncias De um cluster para o outro Aí Eu tenho essas duas medidas As medidas de dois pontos Como é que eu meço a distância Entre dois pontos E como é que eu meço a distância Entre clusters Que são coisas que a gente vai construindo Tá certo? E aí a gente vai entrar Num processo iterativo Onde A gente vai pegar Cada par E eu vou chamar um par Daqui a pouco eu vou mostrar Pode ser um ponto Quando eu estou no começo São só pontos Ou Um cluster Né? Então eu vou pegar Por exemplo Posso comparar um ponto com um ponto Ou um ponto com um cluster Né? E vou medir as distâncias Entre eles Tá? E aí eu vou encontrar Os dois Que são mais Próximos E aí eu vou Agregar esses caras Num novo cluster Eu vou fazer um merge Num novo cluster Tá certo? E aí novamente Eu vou iterando assim Até que eu consiga Colocar todos Num grande cluster Certo? Então antes de mostrar O algoritmo funcionando Você vai precisar entender O seguinte Considere A distância entre dois pontos A gente já viu Né? Agora Considere que eu quero Medir a distância Entre dois clusters Olha só Imagina que esses três grupos São três clusters Que são organizados Pelas cores Então eu tenho O cluster amarelo Eu tenho o cluster azul E eu tenho o cluster vermelho E imagina que eu quero Medir a distância Entre o cluster amarelo E o cluster vermelho Né? Eu posso apresentar aqui Três medidas Note Isso aqui não é exaustivo A gente está vendo É um subconjunto Do que existe Para você entender o conceito Então uma forma de medir A distância entre os clusters Pode ser A menor A distância entre os pontos Mais próximos Dos dois clusters Então Esses dois pontos Que você está vendo aqui Que estão com o tracinho vermelho São os pontos Dos dois clusters Que são mais próximos Então a distância entre eles Vai virar A distância dos clusters A maior distância É o oposto disso Você vai pegar os dois Que tem Que estão mais distantes No cluster E a distância entre eles É a distância dos clusters E existe O que a gente chama A distância do centroid O que é a distância do centroid? Eu vou calcular Um ponto Que eu vou chamar De ponto centroid Em cada cluster Que ele é calculado Pela média Dos valores Certo? Dos atributos Então vamos pensar assim Vamos supor que Os valores dos atributos Fossem De forma simplificada Fossem distâncias X e Y Certo? Então Vamos supor aqui Que eu tenho vários pontos Tá? Eu tenho aqui vários pontos E aí eu tenho Várias distâncias Desses pontos aqui Como é que eu calcularia O centroid? Tá certo? Então Eu iria fazer assim Eu iria calcular Deixa eu pegar aqui Outra cor Eu iria calcular A média Do X aqui Tá certo? E essa ia ser O X do meu centroide A média do Y aqui Isso ia ser A média do Y Do meu centroide Tá certo? Aí eu vou calcular A distância Entre esses dois centroides Tá certo? Lembrando que Esse espaço pode ser N-dimensional Tudo bem? Então essa é uma Terceira medida de distância Qual medida que eu vou escolher? Depende do contexto Depende do problema Tá certo? Essa medida Pode fazer mais sentido Num contexto diferente Bom Sabendo A medida de distância E sabendo Então eu sei Fazer medida de distância Entre elementos Indivíduos Pontos Vamos chamar assim Mas são indivíduos E eu sei calcular A distância entre centróides Tá certo? Então eu quero agora Que vocês Visualizem aqui Um conjunto de pontos E suas distâncias Eu organizei eles Espacialmente Para facilitar A compreensão Lembrando que Não precisa ter Uma disposição espacial Eu só preciso ter Uma forma de medir A distância entre eles Tá certo? Então Aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar Dois desses pontos Então inicialmente Eu só tenho pontos E eu poderia Imaginar cada ponto Como se fosse um mini cluster De uma unidade Não é? Então vamos imaginar Que eu tenho Todos são mini clusters De um só indivíduo Eu vou pegar Eu vou medir A distância entre os pares Tá certo? E aí eu vou ver assim Quais são os dois caras Que estão mais próximos Entre si Não é? Então vamos imaginar Que BC São os caras Que estão mais próximos Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou juntar B e C Num único cluster Ele vai virar O cluster BC Tá certo? E os demais Continuam clusters unitários Aí eu rodo O ciclo de novo E vou calcular agora Quem é Que são os mais próximos Lembrando que agora Eu vou comparar Os outros unitários Com o cluster BC A distância em relação Ao cluster BC E não mais a distância Em relação a cada indivíduo Aí eu vou encontrar lá Mais dois caretas Que são os mais próximos E aí eu agrego os dois Tá certo? Aí eu sigo fazendo isso Agora o F Em relação ao DE Note que eu comparei O F em relação Eu imagino como se o F F fosse um mini cluster Eu comparo o F Em relação ao cluster DE E aí eu vi que eles São os mais próximos E eu junto eles Lembre-se que eu tô Sempre olhando Os que estão Os que sobraram E olhando as distâncias Entre todos eles Pra ver quais são os dois Que eu vou fazer O merge Certo? Aí eu vi que o BC E o DEF São os dois que mais Estão mais próximos Na próxima rodada Eu faço o merge deles E finalmente O A ali Se junta com esses caras Então eu tô fazendo Uma clusterização Passo a passo Não é? Que eu vou hierarquicamente Juntando É... É... Fazendo uma fusão E... É... É... Construindo esse cluster O top-down Seria o processo contrário Então eu ia partir De um único cluster E ia dividindo ele De cima pra baixo Tá certo? Bom Uma coisa interessante Vocês analisarem É que esse processo De clusterização Ele vai gerando Um dendrograma Quer dizer A gente vai gerando A gente pode visualizar O que vai acontecendo Com um dendrograma Tá certo? Então O que que eu quero Que vocês observem aqui? O que que é o dendrograma? Esse dendrograma É esse diagrama Que vocês estão vendo aqui À esquerda Né? Opa Peraí Tô querendo anotar aqui É esse diagrama Que vocês estão vendo Aqui à direita Né? E que ele vai representando É... A... A... Essa ordem Da... Da... Das fusões Que eu mostrei pra vocês Né? Então É... E você consegue Também representar Ele não só representa Quem foi se casando Com quem Mas ele também Na altura Ele pode Você pode complotar Um dendrograma Que a altura Define A distância Que os nós Estavam Quando eles foram É... Juntados Então Por exemplo Esses dois aqui São os mais baixos Tá vendo? É e f São os mais baixos Então Aí Você entende Que eles foram os primeiros A serem É... Que sofreram a fusão Porque eles são Os mais próximos E a altura Do dendrograma Mostra isso Né? Aí depois Você vai ver Que o próximo Aqui foi a B Depois D F e tal Então Essa altura Não serve só Pra você entender A ordem Mas serve também Pra você ver O seguinte Olha Esse Esse cara Aqui Olha Vocês estão vendo Que ele tem Aqui Não é Uma altura Bem grande Não é Aqui ó Essa altura Que você está vendo Aqui Ela é bem grande Na hora de juntar Esses carinhas Aqui E você pode ver Aqui Que isso Se você fosse Interpretar Você está vendo Que esse bloco Está bem distante Desse bloco Aqui Tá vendo? Então Esse dendrograma Ele pode me apontar Pode me sugerir Não é Possíveis Partições Porque note que É No resultado final Aqui ele não vai me dizer Quantos grupos Eu vou ter Tá certo? Mas eu posso analisar Esse resultado Então Essa árvore Que ele produziu E eu posso analisar Essas Esses blocos Que particionam Então Eu consigo ter um resultado Que eu consigo interpretar Eu consigo olhar E analisar O que que isso O que que essa Clusterização Quer dizer pra mim Aqui tem um exemplo Mostrando Isso que eu falei De forma mais Efetiva ainda Tá vendo? Olha só Aqui Ele mostrando Como essa distância Entre os dois grupos Né? Aqui tá bem Né? Isso já é bem É Definida Mostra claramente Que eu deveria Dividir esses dois grupos Aqui Tá? E fazer dois Grupos de clusters Uma outra coisa interessante Você consegue ver No dendrograma É o outlier Vocês estão vendo ali? Né? Que tem um carinha ali Que tá isolado E que no dendrograma Ele vai aparecer ali Com uma perninha É É É Sozinha Né? Meio Então ele pode Indicar alguém Que é muito diferente Dos outros E que portanto Pode ser Que seja Um outlier Tá certo? Vocês vão ter aula Sobre outlier Mais pra frente Vocês vão ver Mais detalhes sobre isso Eu não tô dizendo Que é Então Então Sumarizando O que que a gente Aprendeu aqui Sobre Clusterização E mais especificamente Sobre a técnica hierárquica Tá? Então a gente viu Uma técnica Né? É Você não precisa Definir O número de clusters Que você quer Tá certo? É Então Até porque Você não Você não vai dividir Em N clusters Você pode fazer A clusterização hierárquica Depois você pode Analisar o mapa E você pode É Entender como Isso poderia ser Dividido Né? É A estrutura hierárquica Dos mapas Que ele forma É Ele tem Eles dá Ele é muito informativo Né? Ele é muito intuitivo Pra você Perceber o que você Tá fazendo Ele é determinístico No sentido que você Né? Vai por um caminho Único Sempre aquele caminho E depois você tem Um momento de parada E você vai ter um resultado Tá certo? Você pode definir Critérios de 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 Lincagem Que a gente chama Né? Que são os critérios Pra definir As distâncias E decidir Se você vai Ele é flexível Como eu mostrei Você viu a maior distância Menor distância É O centroide Você poderia criar uma outra Né? Ele é lento Tá certo? Porque Você tá vendo que Essa história De você comparar todos Pra você ver quem Vai se ligar com quem Ele gera um processo lento Né? É claro que você pode Fazer algum tipo de otimização Aí Mas ele não é um algoritmo Rápido Tá certo? E a interpretação Dos resultados Ela é muito subjetiva O que que quer dizer Aquelas coisas Em que ponto Até que ponto Eu acho Que aquilo vão ser Dois grupos Não vão ser Dois grupos É bastante subjetiva Tá certo? Então eu vou concluir Aqui essa parte Né? E no próximo vídeo Eu vou falar De um outro método De clusterização Chamado Camins Obrigado E no próximo vídeo